Seja bem-vindo à hospedagem da DogLine. Se você está assistindo esse vídeo é porque em algum momento você andou pesquisando, procurando sobre hospedagem de cães. E aí eu vim aqui mostrar pra você a minha hospedagem, a hospedagem que eu criei, pra deixar aí o seu cão melhor possível enquanto você viajar. Tá, pra quem que é esse tipo de hospedagem? Aqui é pra hospedagem especialmente pra cães. Pô, Rafa, tem um gato. Não, gato não, gato tem que falar com a Ana, não tem nada a ver. Aqui é uma hospedagem especial pra cães, seja ele de qual porte ele tiver, você vai viajar a trabalho, então o seu cão pode ficar hospedado aqui. Você tá indo viajar de férias, o seu cão também pode ficar hospedado aqui. Sei lá, tem um final de semana que você vai pra casa de um amigo, pô, lá não dá pra levar o cachorro, não tem problema nenhum, seu cão também pode ficar hospedado aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é uma das nossas áreas de hospedagem, na verdade a principal área, ela tem aproximadamente mais de mil metros quadrados, com verde, com sol, com área de descanso aqui, ó, essa parte aqui de trás é uma área de descanso dos cães e também com as, com os quartos baias, tá? O que que são os quartos baias? São os ambientes aonde nós colocamos os cães de vocês no momento de descanso. Por que o seu cão não dorme solto? Então é um simples fato, hora de dormir é hora de dormir. Então, quando a gente mantém o cão a todo momento, ele junto com os outros cães, e aí no horário de dormir, alguns cães deitam e relaxam e outros cães não, ficam e querendo interagir ainda. Então, devido a isso, nós temos quartos baias. Os quartos baias, eles podem ser separados, né? Então, se você tem mais de um cachorro, você pode deixar o seu cachorro junto, os seus dois cachorros, três cachorros, eles dependendo do porte, até quatro cães no mesmo quarto baias, tá? Então, dependendo do porte até quatro cães. Eu nunca, nós nunca misturamos dois cães que não são da mesma família. Vamos lá, você tem um cachorro, seu cachorro vai sempre ficar sozinho no momento de dormir. Você tem dois cães, seus cães podem ficar juntos, você tem três seus cães, mas nunca um cão de uma família com o outro. Isso é exclusivo. Além disso, nós temos aqui, durante todos os dias que o seu cão fica hospedado, muito enriquecimento ambiental, são brincadeiras interativas para que o seu cão tenha um gasto de energia legal e também muita parte de passeios conduzidos. O que são passeios conduzidos? A gente usa o nosso espaço para levar todos os cães a fazer um passeio conduzido. Isso vai ajudar aí muito nos cães que puxam bastante, nos cães que têm problemas comportamentais, cães que não interagem, cães que latem bastante. Então, a gente faz todo um trabalho comportamental enquanto o seu cachorro estiver aqui, para que ele melhore quando ele voltar para a sua casa e aí você vai seguindo o que for passado para você, para que o seu cão tenha uma melhora enquanto ele estiver hospedado aqui. Beleza? Bom, o que eu queria deixar bem claro aqui para você é que nada melhor do que você hospedar o seu cão em um local onde tem por trás uma grande expertise. Eu sou o Rafa Leixo, trabalho com adestramento de cães e comportamento há mais de oito anos. Já ensinei milhares de cães e de pessoas a educar os seus próprios cães. Então, você vai deixar o seu cão hospedado num lugar onde a gente tem, além de um espaço fantástico, muito conhecimento envolvido. Aqui tem dois dos meus cães, na verdade, os meus quatro cães estão aqui. E aqui, vou mostrar para eles. Isso, ó. Esse aqui é um deles, tá? Esse aqui é um mais, as cães e tudo mais. Bom, galera, esse aqui é um pouquinho da nossa apresentação da hospedagem da Dog Lion que fica em Itapcirica da Serra, tá? Caso você precise de taxidog para que o seu cão chegue aqui, não tem problema nenhum. Eu também tenho taxidog que vai buscar o seu cão na sua casa, que vai devolver o seu cão lá na sua casa, tá? Todos os cães que aqui ficarem hospedados já está incluso em todos os pacotes o banho. Seu cachorro vai chegar aí na sua casa de banho tomado, cheirosinho, bonitinho, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos à hospedagem da Dog Lion. Caso vocês tenham, caso você tenha aí alguma dúvida, aqui embaixo, nessa página, vai ter tudo escritinho, tudo bonitinho para acabar com a sua dúvida. E, lógico, para fazer a sua reserva. Então, não perde tempo, não deixa passar. Por quê? Aqui eu tenho vagas limitadas. A nossa estrutura trabalha com vagas limitadas pelo seguinte fato. Eu não vou colocar mais cães do que a estrutura que eu tenho. Isso pode ser prejudicial para o cachorro. Então, eu quero que o seu cão viva a mesma coisa que os meus cães vivem, os meus três cães que moram aqui. E a Scully, quando ela vem para cá, ela vive. Muita alegria, muita felicidade, muito gasto de energia, muito enriquecimento ambiental e muito bem-estar. Enquanto o seu cachorro estiver hospedado comigo, ele vai ter tudo isso. Beleza? Então, faz a sua reserva o quanto antes. E a sua reserva o quanto antes.